Luizinho, bem-vindo à Académica, feliz por este regresso aqui a Coimbra. Sim, muito feliz. Já ansiava, já houve a oportunidade de antes poder regressar aqui à Académica e estou muito feliz por dar este passo e por regressar a uma casa que gosto e que é uma casa com muita história. Tu cumpriste parte da tua formação aqui na Briosa, como é que é esta tarde de regresso? Qual é que é a sensação de rever algumas caras que tiveram contigo no teu período de formação? É uma sensação muito boa porque logo desde o início quando eu cheguei e quando souberam da minha chegada aqui a Coimbra o apoio manifestado por eles e por toda a gente foi muito bom, fizeram-me rapidamente sentir em casa e estou, como eu já disse, muito feliz por regressar a Coimbra. E quais é que são as tuas expectativas ou objetivos para esta época aqui na Académica? Fazer uma grande época. Sabemos que é um campeonato muito competitivo, mas queremos andar sempre lá em cima, a lutar pelos legais chimeiros e certamente vamos levar a Académica a bom porto. A Académica estreia-se este domingo em jogos oficiais com o Aroca. Qual é que é a antevisão que fazes deste desafio para a Taça da Liga? Queremos entrar de uma forma positiva, queremos vencer, como é óbvio. Sabemos que vamos ter um adversário complicado, mas nós jogamos em nossa casa, por um dos nossos adeptos e certamente vamos contar com o apoio deles e vamos sair vencedores. Para terminar, Luizinho, mensagem. Já falaste neles, nos sócios e nos adeptos que te receberam aqui em Coimbra, na segunda-feira quando chegaste, mas que mensagem final gostarias de deixar para eles? Que contem sempre com muito trabalho da nossa parte, com o maior empenho e que não deixem de ir ao estádio, que nos apoiem sempre. Espero que sejam mais momentos bons do que menos bons, mas que nos menos bons que estejam sempre ao lado da equipa e que apoiem sempre a equipa a 200%, como têm feito até agora.